Estão procurando uma casa no valor menor, numa Itá pertinho do shopping, como que faz mais a casa sozinha no lote, hoje meio lote, tenho essa opção, tem uma no IP que é acima e tem outra também, então só tem três opções. Os caras estão fazendo um retoco aqui, sala integrada com cozinha, lote aqui é de 180, tem outra que é de 160, lote menor, três quartos, hoje estou sem estabilizador de filmagem, vamos ver com a tensão direta de embrancar. Coelho social, os dois quartos solteiros aqui, e aqui é a suíte. Seguindo o meu espadão de acabamento. Essa fica a área dormindo no fundo, vamos voltar aqui. Meu direito alto aqui na cozinha também, a área de serviço fica aqui na lateral, saindo pela parte, ventilação dos quartos, aqui é o corredor que dá acesso ao fundo. Detalhes do imóvel, valor, etc, está na descrição do vídeo. Então, é isso, só me chamar e conversar, caso já tenha a avaliação pronta.